Fala, jovem! Bem-vindo ao meu canal. Hoje mais um vídeo sobre a série de esoterismo, o quarto vídeo. Eu estava bastante ansioso para falar a respeito deste livro que eu vou falar hoje, porque já há algum tempo eu tenho me preparado para falar a respeito dessa pessoa em questão, do grande Mr. Crowley, da Lester Crowley. E para cada livro que eu falasse eu ia tirar uma carta do Tarot, e hoje eu vou tirar uma carta muito importante que já saiu algumas vezes nas minhas próprias leituras. Esse cara aqui, o Eremita. Você já deve ter visto essa carta aqui. Se você já viu alguma camiseta do Led Zeppelin, da música Star Way to Heaven, esse cara aqui ilustra as costas da camiseta, onde tem a letra da música. Ele foi bastante usado pelo Led Zeppelin e por algumas outras bandas. Ele representa a prudência, a observação e a sabedoria. Sucesso a longo prazo. E hoje, como nós vamos falar também um pouquinho sobre o rock, eu vou falar sobre o pai do rock. Você deve ter pensado no Raul ou no Diabo. Negativo. Esse cara aqui, a Lester Crowley. O livro da lei, Liberal Vellegis. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Eu vou começar falando um pouquinho a respeito sobre o ilustre, a pessoa, a Lester Crowley. Esse cara, desde os anos 60, meados de 65 a 69, e depois da morte dele, ele tem influenciado uma legião de pessoas. Você vai ver uma das primeiras influências dele nos Beatles, na capa de 1967, Sgt. Pepper's Loving Heart Club Band. É um discasso, tá? Um dos melhores discos dos Beatles até hoje. Considerado, né? Um dos melhores até hoje. E você vê essa figuraça do Alester num cantinho lá, do lado esquerdo. Do lado esquerdo aqui, você acha a figurinha carequinha lá do Alester Crowley, entre os convidados, né? Da capa do disco. Foi uma baita de uma jogada do John Lennon e do McCartney. Fez um sucesso estrondoso na época. Também se fala um pouco a respeito do livro da lei, né? Da filosofia do livro da lei naquele disco. E depois disso, ele vem influenciando uma legião gigantesca. Como eu já falei, Led Zeppelin, vou falar também a respeito do Black Sabbath, com a figura do Ozzy Osbourne, né? Homenageando o próprio Alester com a música Mr. Crowley, lá em meados de 80, mais ou menos. E também o mestre, o mestre Bruce Dixon, né? Que fez discos inteiros falando a respeito, né? Do Mr. Crowley. E também fez um filme chamado Chemical Edding. Vou deixar na descrição desse vídeo, esse filme. Ele está disponibilizado no YouTube gratuitamente, tá? Lógico que é um filme de ficção científica, tá? Não conta fatos reais. Mas você vai entender um pouco do que era essa influência do Alester nessa linha, tá bom? Aí, depois, você vê lá nos anos 90, bandas como Celtic Frost, um pouco mais pra frente o Dimo Borger. A banda que eu mais gosto, que fala a respeito do Crowley, é uma banda chamada Therion. Uma banda sueca de heavy metal, né? Pra quem não entende os termos, é uma banda de metal pesado, né? De heavy metal. Então, eles têm discos inteiros, né? Sobre a filosofia do novo Aeon, o Telemann, o Livro da Lei, né? Toda essa vertente ocultista, né? Que o Crowley deixava fluir naturalmente através de si, influenciava outras pessoas por ser aquilo que ele acreditava. Falar pra vocês a respeito do livro. Essa edição aqui é muito, muito, muito especial. Saiu há pouquíssimo tempo. Eu já havia lido o Liberal Velleges em outra oportunidade. Um livro pequenininho. É lógico que quando é um livro sem comentário, sem introdução, você entende muito pouco. Era uma série limitada que tinha. Eu li esse livro e o Caibalion, né? Dessa mesma série, mas era bem... Era mínimo. Era ínfimo, na verdade. Sem conhecimento nenhum. Então, aqui, a partir da introdução, da introdução do livro original, você já acha todas essas histórias que eu contei já um pouco melhores explicadas pela pessoa que fez a introdução do livro, tá? Pra você que tá acostumado com a filosofia espírita, esse livro aqui é uma psicografia, tá bom? Então, a Lester recebeu o conteúdo desse livro de um espírito que ele chama de Ayos, né? Um espírito ancião egípcio, que traz todo o conhecimento hermético à tona nesse livro. Então, você vai ver algumas leis, alguns mandamentos. E nesse livro, o fundamento do novo Aeon, do Telemann, né? Dessa sociedade telêmica, né? Criada pelo Alester, que é amplamente difundida através da Golden Dawn, né? A Ordem da Aurora Dourada, você já deve ter ouvido falar disso infinitamente. Ele tá presente no nosso dia a dia. Se você ouve rádio, por exemplo, ou gosta do Raul, o Raul, talvez aqui no Brasil, o Raul Seixas, né? Seja um dos maiores expoentes, né? Foi um dos maiores expoentes. Mas a obra dele continua aí, por isso eu acredito que o espírito dele paira, né? De alguma maneira aí sobre a nossa sociedade. A sociedade alternativa, né? O novo Aeon, a nova era de conhecimento. Isso foi atingido algum tempo atrás, independente de quando você estiver assistindo esse vídeo. Essa nova era, esse novo Aeon, foi atingido no equinócio de outono de 2021, né? Muito tempo depois da previsão do Alester, né? Mas tá aí pra todo mundo, né? Essa nova era de entendimento, de conhecimento, né? E isso é o mais legal. Quando eu li a primeira vez o livro, a gente não sabe, né? Dessas histórias incidentais, dessas coisas todas que aparecem. Aí você começa a perceber o quanto você é influenciado por isso o tempo todo. Numa obra mais recente, eu adquiri esse gibi, essa revista em quadrinhos aqui, ó. Você já deve ter visto por quê, né? Por isso aqui, tá? É o mesmo desenho. Inclusive, nesse vídeo, quero agradecer meu amigo Anubis, né? O Bruno Vital, Anubis Tatu, daqui de Sertãozinho, por essa obra fantástica. Então, se você não sabia de onde era, tá? Tá aqui. É a mesma coisa. Tá bom? Crowley. Crowley. A Lesser Crowley é um dos personagens principais desse gibi. É a Aurora Dourada por causa da Golden Dawn, tá? É uma edição do Cavaleiro das Trevas, tá? Das lendas do Batman. Aqui é um Batman mais velho, mais cansado, sabe? Mais amargo, rancoroso. E ele volta pra resolver algumas pendências do passado. E sim, depara com algumas histórias fantásticas, né? Aí, desenrola a história, você vai entender se você leu o quadrinho. Genial. Muito bom. Vou falar mais do Batman mais pra frente, né? É o meu anti-herói preferido, tá bom? Ele, o Conan e o Justiceiro, né? Dois heróis... Um herói da DC e dois heróis da Marvel, né? Hoje o Conan é da Marvel. E... Muito legal, cara. Então, tá incluso em... E muito do que a gente faz, essa sociedade alternativa, e muito do que a gente consome, né? Tá incluso isso. A lei. Faz o que tu queres. Há de ser tudo da lei. O problema é o seguinte. Muita gente prega essa verdade. Isso como uma verdade. Mas ela tem uma segunda e uma terceira parte. Faz o que tu queres. Há de ser tudo da lei. O amor é a lei. Segunda parte. Terceira. Amor sob vontade. Inclusive, falando nisso, existe uma regra no satanismo. Tô vendo muita gente falando por aí, que tal cara que... Um serial killer que tá dando trabalho aí pra polícia militar e civil aqui no Brasil, que ele é satanista. Meu amigo, ele é só um sociopata. Um satanista jamais mataria um homem, um animal, faria mal à natureza ou a qualquer coisa que fosse criação. Uma das leis do satanismo também é o amor. É fazer a coisa certa. O satanismo não é uma religião que sai por aí esfaqueando e matando todo mundo. Se você não conhece as 11 regras do satanismo, dá uma procuradinha aí na internet. Inclusive, o amor romântico, esse amor entre homem e mulher, seja lá qual for, tem que ser recíproco. Não é um amor forçado. Não é algo que você faz pra conseguir. Que você pratica uma magia ou um ritual ou qualquer coisa desse tipo. Normalmente, essas pessoas fazem coisas em benefício próprio. Eles não fazem as coisas contra os outros. A não ser que haja alguma coisa que alguém tenha feito de mal e ele esteja querendo ali anular ou cancelar essa situação de alguma maneira. Mas esse cara aí que estão procurando, você vai me desculpar. É somente um esquizofrênico sociopata. Nada além disso, tá bom? Não tem nada a ver com bruxaria. Um jovem me falou que ele havia lido o São Cipriano, me questionou a respeito. Cara, é livro, é conhecimento. Cabe a você, com a sua consciência, interagir com esse conhecimento de maneira correta. Se você já tem uma predisposição a ser doentio, se você já tem um problema de cabeça, alguma coisa a respeito disso, não leia o livro. Cara, vai se tratar. Tem muita terapia pra isso, pra isso que você tá sentindo ou achando. É sobre isso que eu tô falando com você, tá? Expansão de consciência. Por favor, não saia por aí fazendo merda ou falando besteira. Não costumo falar palavrão, mas infelizmente tem coisa que não dá pra fugir, tá? O livro da lei trata sobre amor, trata sobre a fundação de uma nova religião, trata sobre lapidar essa pedra bruta aqui em transformar o chumbo em ouro. O segredo alquímico, tão buscado por Paracelso, Flamel e tantos outros aí durante centenas de anos a fio, né? Um dos segredos tá aqui. Sugiro que você leia o livro, que você ouça mais música, que você abra aí um pouquinho a sua cabeça também pra aquilo que te disseram que era coisa do mal, era maligno, que fazia mal. Amigo, eu infelizmente abri mão de uma das coisas que eu mais amo no mundo por causa dessas pessoas. Eu amo música, eu ouço música o tempo todo, eu visto camisas de banda, eu falo sobre isso uma grande quantidade de tempo, muita coisa do que eu faço tem a ver com música, eu toco, amo muito. E durante muito tempo da minha vida, eu fiquei preso, sabe? Cercearam o meu direito daquilo que eu gostava. Por isso eu te digo, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade. Não faça nada contra a sua vontade. Faça a sua vontade prevalecer, desde que isso não faça mal pra outras pessoas. Essa é a mensagem que eu deixo, essa é a mensagem desse livro. Se você gostou desse vídeo, cara, se inscreve no canal. Me dá uma força, compartilha esse vídeo, compartilha o link do meu canal com outras pessoas. Vamos crescer junto, me ajuda a ajudar outras pessoas, tá? O próximo livro vai ser esse cara aqui, ó, o Corpus Hermeticum. Pensa num livro legal. Esse livro vai abrir a tua mente pra uma consciência que você jamais vai imaginar vindo de outro lugar. Dê seu joinha e o meu joinha pra você que tá aqui comigo até agora. Muito obrigado.